Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Me desculpa se um dia eu te magoei, a minha intenção não vou te machucar Quantas vezes eu fiz coisa e não necessitei, perdoa se um dia eu te fiz chorar Me lembro de você deitada na minha cama, você lembra de mim, adora minha fama Me lembro de você dizendo que me ame, você lembra de mim, dos meus erros reclama Cada palavra, meu Deus, cada gesto, algumas atitudes fez mudar meus pensamentos Cada melodia, te fiz vários versos, na vida de artista pra namoro não dá certo Vou te deixar gata, vai no seu progresso, porque sua rotina não combina com o magrelo Eu sou te quebrada e ela vem de berço, se falo que te amo não tem como me levar a sério Longe de você, claro que dói o meu coração, eu te vi de longe quase comecei a chorar Depois que percebi que acabou a relação, minha única opção era tentar te provocar Você falta o mesmo com um monte de batia, duas manchinhas e a agriela do lado da minha Tô me perguntando pra que isso minha menina, que todos os momentos bons que tivemos foi de coração Sua pele troca de energia, sua pele troca de energia, sua pele troca de energia E todos os momentos bons que tivemos foi de coração Todas as fotos no insta mereceu meus cliques, a maioria eu percebi que tava adversário De presente, toma aqui, maçã da gargute A passada da minha gata fica mais suave, que cada palavra, meu Deus, cada gesto Algumas atitudes fez mudar meus pensamentos, cada melodia, te fiz vários versos E a vida de artes, tá pra namoro não dá certo Não te deixa gata, vai no seu progresso, porque sua rotina não combina com uma grana E eu sou de quebrada e ela vem de berço, se falo que te amo não tem como me levar a sério Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Eu fiz do jeito que você queria, não é mais nada minha vida Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina Pra quem sou minha menina, pra quem sou minha menina